Oi, amores, tudo bem com vocês? Gente, bora pra mais um vídeo aqui pro nosso canal. E o vídeo de hoje tá cheio de novidade. É o seguinte, gente, hoje é segunda-feira e eu deixei um pedacinho da gravação do Ronaldo vindo aqui colocar a... eu acho que é a moldura... não, a moldura não, gente, a guarnição na janela da sala. E aí eu gravei um pouquinho pra vocês e vou tá... assim que eu terminar aqui de falar, eu vou tá mostrando pra vocês um pouquinho dele colocando a guarnição na janela da sala e também trazendo a moldura do espelho. Só que a moldura do espelho, como ele veio já era tarde, era mais de seis horas da noite, nós preferimos nós mesmos colocarmos, né? Eu já tava bem cansada, a gente preferiu ele ir pra casa e o Onofre mesmo colocar. Então eu vou tá gravando pra vocês e o Onofre já colocando, que dá um pouquinho de trabalho, né, gente? A gente vai gravar ali pra gente. Mas, antes disso, eu quero mostrar pra vocês, gente, umas comprinhas que eu fiz pra mim, umas coisinhas que eu tava precisando e eu comprei. Quero mostrar pra vocês, tá bom? E aí também a porta que o Onofre já terminou e a porta que ele... Tipo assim, eu vou mostrar pra vocês o antes e o depois, tá bom? Uma porta que não está ainda pintada, acabadinha, e a outra que já está. E vou dar dica também pra vocês e vou falar quanto a gente gastou pra deixar a porta transformadinha daquele jeito, tá bom? Por quê? Porque eu sei que tem muitas pessoas que pensam Ah, deve ser muito caro, né? Não tem condição de fazer isso. E a gente vai passar pra vocês o preço que nós gastamos aqui no Trairi, tá, gente? Lembrando que cada depósito pode ser um valor. E você também, na sua cidade, pode às vezes pagar menos do que nós, né? Por aqui ser uma cidade pequenininha, a gente não tem muita opção de valores, eu falo, né? Então aí, de repente, você mora numa cidade grande, como São Paulo e tal, e aí você tem a opção de fazer aquele orçamento e ficar menos, ficar mais barato pra vocês, tá bom? Então bora ali pras minhas comprinhas e depois bora mostrar pra vocês aí a casa toda arrumadinha. Pô, então vamos aqui pras comprinhas, ó. A primeira comprinha que eu comprei foi esse, essa água micelar aqui da L'Oreal. Quem assiste aqui os nossos vídeos viu que a minha acabou, né? Que numa live aí que a gente pintou todo o rosto, eu falei pra vocês que eu tava sem água micelar, né? Pra tirar a maquiagem. E aí, gente, eu andrei pelos mercados aqui do Trairi, tava super caro, tava tipo, ah, R$29,90, R$32,00, sabe? Achei caro pra caracas. Aí eu fui na Americanas, comprar outras coisas, perguntei lá pra menino o valor, R$19,90, gente. Achei super mais em conta, porque é da grande, ó, R$200,00. Então uma indicação pra vocês aí, ó, vão na Americanas comprar, principalmente quem é aqui do Trairi, vai pagar bem mais barato. Comprei também esse leite de rosa pra limpar o rostinho também, né? Eu passo com o algodãozinho no final do dia, no último banho, normalmente, né? Que é onde o rosto da gente tá mais, é, pega todo o pó do dia inteiro. Aí antes de dormir é bom dar uma passadinha de leite de rosa. Ele não precisa enxaguar, né? E também fica cheirosinho. Até os meninos aqui, o Onofre, gostam bastante. E também, gente, esse pijama lindo, ó, maravilhoso. Olha só que lindo que eu comprei, gente. O que que acontece? Eu tava precisando de pijaminha, que o meu tava bem acabadinho já. Aí eu tenho uma menina que eu sigo lá no Instagram. Ela é aqui do Trairi. Depois, se vocês quiserem, deixa aí no comentário que eu passo o contato dela pra vocês, tá? E aí ela colocou lá que, como é que se diz? Que tava vendendo pijama. E, gente, quando ela postou essas fotos, olha que coisa mais linda. Mulherada pira, né? Com essas coisinhas. E eu não sou aquelas pessoas, gente, de usar nem pijama sexy e nem pijama estilo senhorinha, não. Não que eu tenha alguma coisa a conta, tá, gente? Eu acho que tem que cada um usa do jeito que gosta, né? Mas eu gosto de usar coisa assim de moleca. Eu só cresci mesmo a idade e no tamanho. Mas a mentalidade, de vez em quando, ainda é de criança, viu? Mas eu acho que toda mulherada, né? A maioria, a minha sogra tem setenta e poucos anos e ela gosta também de usar assim. Entendeu? Ah, por que que é tamanho GG? Por que, gente? Eu comprei tamanho GG porque o modelo dele é pequeno. Principalmente o shortinho. E eu não gosto de nada me apertando. Então, eu comprei tamanho GG, né? Então, assim, mas é o modelo, tá? E eu acho que é o tamanho maior que ela tem lá. Depois, se vocês quiserem, se vocês tiverem gostado, aí vocês deixam aí nos comentários que eu passo o contato dela pra vocês ou o Insta dela, tá bom? Mas tá aí. Olha que coisa mais linda! Agora eu vou... Esse aqui eu já tô usando. Passei na água já. E esses aqui, não. Esse aqui eu vou deixar no saquinho. Aí, quando eu for viajar, passear, alguma coisa assim, né? Eu deixo eles como reserva. Tem um outro também. Eu comprei quatro. Ela parcela no cartão, gente. Super facilita pra vender. Então, eu acabei comprando quatro e tem um no varal, tá bom? Aí, quando eu estiver gravando alguma coisa aqui e ele estiver por aqui, eu mostro pra vocês o quarto, tá bom? Então, ó, também pra vocês aí do Trairi, fica uma indicação pra vocês aí. Tá bom? Eu só não vou passar pra vocês agora aqui o Instagram dela, porque eu não lembro. Mas eu... Qualquer coisa eu deixo passando aqui na tela, tá bom? Aí vocês procuram ela lá. E... Bora lá mostrar as portas. Bom, eles, como eu falei pra vocês, ó, vou mostrar o antes, tá vendo? Essa é a porta do meu quarto. Antes. Antes da gente fazer a pintura. O Onofa já vai estar vindo aqui uns dez minutinhos aqui. Tirar ela do lugar, que ele tá tirando porta por porta e tá fazendo todo o serviço de pintura das portas lá no quintal. Por quê? Porque fica mais fácil também por conta do cheiro, né? Agora eu vou gravar pra vocês, mostrando... Pera aí, meninos. Vocês estão assistindo televisão? Aqui, ó, como ficou a do Alexandre. Olha só, gente, a diferença, ó. Ficou bem melhor as cores, né? Porque, como eu falei pra vocês, o meu piso é todo marrom. Então, dá uma olhada só nas cores, ó, branco. E aí, antes de postar esse vídeo, como hoje ainda é segunda-feira, já comecei a gravar hoje, pra poder dar tempo, com certeza, no final desse vídeo, vocês já vão estar vendo essa porta, pelo menos, do meu quarto, já pintadinha. Aí, depois, ele vai pegar essa daqui do Alexandre, ó. Aqui também, gente, vai umas guarnições, tá? Que é aquelas madeirinhas. Aí, o rapaz ainda não veio colocar, tá bom? Aí, vai em cada uma das coisinhas. Eu amei, gente. Espero que vocês tenham gostado aí, ó. Ah, tá. Outra coisa. O que eu fiz com a maçaneta? Pintei com aquele spray preto. Olha aí. Pintei não, né? O Onofre pintou. Eu pintei nada, gente. Eu não fiz nada. Quem fez foi o Onofre. Tá vendo que eles são todos dessa cor, ó? Tá vendo? Aí, o que nós fizemos? Nós compramos o spray preto e passamos. Então, se vocês preferirem, vocês podem também estar fazendo o quê? Ah, tá. Deixa eu mostrar outro lugar também, ó. Olha lá. Essa do banheiro do Tiago também já tá prontinha, ó. Tá vendo? Ai, tava me esquecendo. Do banheiro do Tiago já está pronta. E a do quarto do Tiago. Então, a gente tá fazendo por quarto. O Onofre já pegou a do Tiago e já terminou tudo. Eu falei pra vocês que ia colocar e mostrar o rapaz colocando, né, as molduras. Aí, ele vai colocar ali na janela do espelho e dessa porta aqui, tá bom? Então, eu vou mostrar pra vocês aí e dar continuação no vídeo. Enquanto isso, eu estou fazendo o quê? Um delicioso bolo de chocolate, gente. Que já tem a receita aqui no canal, tá bom? E você tá fazendo aqui, amor? Tomando um cafezinho, né? Tomando um cafezinho. Olha! Então, bora aí, gente. É, mas você vê que tá lá, pô. Tá esperando ali a porta, gente. A porta ele tá pintando. E eu vou mostrar pra vocês ainda nesse vídeo a porta como ficou, tá bom? E vou mostrar o resultado dali também. Vocês vão amar. Bora pro meu bolo de chocolate aqui, ó. Não vou mostrar pra vocês a receita porque já tem no canal, tá bom? E eles estão ali, ó. Tá vendo, amor? Então, rapaz, já tá colocando. Olha como fica. Depois o Onofre só passa o... O que que você passa aí, amor, pra dar brilho? Ah, verniz. Verniz, né? Oi, filho. E depois nós vamos colocar já no espelho e já na porta. E mostro pra vocês, gente. E delícia. Olha a baguncinha. Xandão, vamos, vamos, Xandão. Vamos terminar esse bolo logo, Xandão. Bora. Vai no pó royal agora? Gente, já tem receita do bolo no canal, tá bom? Chanda, bolo de chocolate. Xandinho, cuidado, não coloca muito. E eu já volto com esse bolo prontinho, gente. Querem saber a receitinha? Vou deixar o link do bolo de chocolate aqui embaixo, tá bom? Pra vocês verem conferir. Bom, amores, vocês viram aí que eu deixei um pedacinho do vídeo do Ronaldo e o Onofre colocando essa guarnição. Lembra? Lembra não. Vocês viram aí no começo do vídeo, né? Então, olha como ficou. Ficou super diferente a janela, tá vendo? Bem mais acabadinha. Aqui tá dessa cor, no caso, brusca. Acho que é assim que fala, né? Sei lá. Porque o Onofre ainda não passou o verniz, tá bom? Mas ela vai ficar assim, ó. Tá vendo? Nessa cor. Então, vocês viram aí como eu queria, né? Ó, tá vendo? A moldura do espelho. Toda em madeira. Ficou bem legal. E agora, a janela também toda acabadinha. Então, imagina assim, ó. Depois que o sofá estiver todo reformadinho, né? Vai ficar bem legal a sala. E ali, aí antes do final do ano, se Deus quiser, né? Aí ali no espelho é onde vocês vão nos ver colocando agora a... Como é que chama, meu pai? A moldura. Eu falo moldura, né? Quando é espelho. E quando é janela, eu falo guarnição. Tô fechando aqui a porta porque aqui também o rapaz colocou, gente, ó. Tá vendo, ó? Aqui também. Na porta. Isso é uma coisa que é meio... Isso é uma coisa que não é caro, tá? Essas guarnições, elas não são caras. Me parece que é quatro reais um metro. Uma coisa assim, tenho certeza, tá? Depois eu confirmo com o Onofre. Mas a questão não é comprar, a questão é colocar no lugar. O Onofre não tem um negócio lá, que eu não sei como que chama, pra fazer esses, tá vendo? Ó, os campos. Por isso que o Onofre não faz, mas se o Onofre tivesse, ele mesmo colocaria todas. Entendeu? E tem que medir direitinho, né? Pra poder fazer o corte ali. Então, mais esse pessoal que é marceneiro mesmo, tal, que mexe com a madeira aqui, que é preferível. Mas, de repente, você aí em casa que sabe fazer, compensa, viu? Não achei caro o material, mas a mão de obra... A mão de obra também o rapaz não cobrou caro, porque... Não sei nem quanto ele cobrou, porque ele cobrou um pacote, sabe? Ele fez a casa toda por um pacote. Lembram-se dos rodapé? Pois então, ele colocou os rodapé, agora tá colocando as guarnições nas portas e janelas, nos espelhos. Então, assim... Só depois que a gente vai saber quanto é de verdade, quanto a gente gastou, mas acredito que não foi muito, tá bom? Então, agora bora lá ver o Onofre tirando aquela porta e a gente colocando a moldura aí no espelho, tá bom? Mores, o Thiago tá segurando ali, o Thiago também tava ajudando. Prontinho, Mores, tá ali o Onofre e o Thiago colocando a moldura. Aí, o que a gente vai usar? A gente vai usar silicone, né, amor? Silicone, pra poder pintar... É, pintá-la, ó. Pra poder... Como é que fala, amor? Fixar, colocar ela no lugar. Já já eu mostro pra vocês aqui. O Onofre colocando ele. Vai ficar bem lindo, hein, amor? Nossa, pro jeito, hein? Ah, vai, vixi. Já voltamos aqui, Mores. Mores, terminamos aqui, ó. Os meninos demorou um pouquinho, mas conseguiram. A Nofre tá passando um paninho, já, pra não ficar com as manchas. E aí, amor? O que você achou? Fala oi. Você nem falou oi aqui. Boa tarde, pessoal. Tudo bem por aí? Tudo bem. O que você achou? Ah, eu achei que ficou lindo. Gente, fala sério. A gente tem que aprovar. Ela aprovou. Dá uma olhada nisso. Ah, meu pai. Essa é a gente que gosta de se achar, viu? Tô vendo que tem gente que vai ter que, olha... Nem vou te falar nada, Rex. Nem vou falar nada pra você. Gente, eu amei, eu amei. Ficou exatamente como eu imaginei, amor, que fosse ficar. Encostaria a janela, amor, pra mostrar, assim, um touro, assim, ó. A gente limpa só o vidro. Aí, dentro do silicone, né? Não, e também depois você vai passar o produto nele, né? É. Pra dar aquele brilho, assim, em verniz. Esse aqui já tem, né? Ah, já tem? Não precisa? Gente, dá só um closet nisso, amor. Eu amei. Olha como ficou, gente. Ó, a moldura aqui no espelho da sala. Aí, a guarnição na janela. E o espelho aqui, ó. Ah, amor, eu amei. Fiquei apaixonada. E aí, sim, a guarnição aqui nessa porta, né, amor? É. Agora a gente vai passar o verde... E o cachorro querendo se achar ali. Eu não vou nem falar nada, Rex. Gente, ainda bem que ele não rasga a almofada, sabe? Se você rasgar a almofada, você vai ver. O couro vai comer pro teu lado, Rex. Ó. Ó. Mas ele não rasga, gente. É inacreditável como ele é cuidadoso. Ele só brinca mesmo. E vamos lá, gente. Então, o que vai acontecer, amor? Agora, então, aqui, gente, finalizou. Olha, ficou maravilhoso, ó. Não quer chamar a atenção. Agora, o que vai fazer, gente? Vou colocar três quadros aqui. E vou mostrar pra vocês como é que vai ficar, tá bom? E agora, bora lá. O Anofre vai tirar a porta. E eu quero finalizar o vídeo mostrando pra vocês a porta do meu quarto. Já toda pintadinha. Então, daqui a pouco ele vai tirar a porta. Já vai começar a fazer o procedimento nela. E até eu postar esse vídeo, a gente já terminou. E eu mostro finalizadinho pra vocês. Espero que vocês estejam gostando, viu, gente? E pega de dica aí na casa de vocês também, viu? Por isso, eu falei pra vocês que ia mostrar o Anofre tirando a porta. Olha só, ele tirou. Gente, olha a diferença que fica, né? O meu sonho, gente, na verdade, é colocar aqui nesse quarto exatamente uma porta de correr. Só que a gente ainda não foi ver qual o valor e tal. Não é caro, tá, gente? É mais, é... Sabe quando você, sei lá, falta tempo? Falta meio que... Porque a porta, ela vai correr pra cá, assim, ó. Então, assim, como eu tenho todo esse espaço aqui, eu tenho muita vontade de pôr uma porta aqui de correr. Porque aí o nosso banheiro vai ficar assim, tá vendo? Toda aberta e vai aparecer meus quadrinhos ali, ó. Ai, gente, queria, mas não é por enquanto, né? Por quê? Porque eu preciso arrumar uma pessoa que faça isso, que coloque essa porta de correr, que arrume ali a fechadura pra mim, sabe? Então, por enquanto, assim, isso vai dar um pouquinho de trabalho. E aí a gente vai esperar pra fazer isso ano que vem. Mas, por enquanto, a Anofre tirou ela pra pintar, tá bom? E agora vamos lá fora ver o que ele tá aprontando. Prontinho, amores. Ó, a Anofre já tirou todas as fechaduras, que é onde ele vai pintar de branquinho, né, amor? E agora você vai começar a fazer o quê? Lixar? Não, passar massa correnta. Ah, tem que passar massa correnta. Eu tava falando pro pessoal aqui que eu tô pensando em a gente colocar aquela porta de correr. Vai ficar um espação lá, né, amor? O ano que vem, se Deus quiser, a gente vai pôr, né? Se Deus quiser. Será que a gente consegue aproveitar a mesma folha, não? Dá. Dá pra reaproveitar essa? Porque o carrinho fica aqui em cima. Ah, então tá. Eu tava falando aqui que a gente ainda não conseguiu arrumar uma pessoa pra fazer, né? O Ronaldo faz também. Ele faz também? Pode descobrir. Ah, então eu vou falar com ele, gente. Quem sabe, né? Daqui pro final do ano a gente consiga. Porque ele é cheio de serviço, o Ronaldo. Mas, vamos ver, né? Quem sabe. Se ele não cobrar caro. Porque, na verdade, as ferragens, a gente já até fez o orçamento, né, amor? É. E não são caros, né? Não ficou caro, não. Não ficou caro, não. Então, é basicamente, gente, tipo tempo mesmo, sabe? Alguém pra vir aqui e colocar ela pra correr. Mas, por enquanto, né, amor? Até lá, vamos pintá-la. É, vamos pintar ela. E lá ficou assim, gente, ó. A visão que tem aqui da porta, do quintal, é lá o fundo do meu quarto, ó. A visão que tem aqui, ó. Amores, e hoje já é outro dia, gente. Graças a Deus, o Anófio conseguiu terminar um vídeo a tempo da gente postar na quarta-feira, né? Então, agora a gente vai mostrar pra vocês. Meu amor, tá ali gravando. Amor, amor, pera só um pouquinho. Deixa, ela quer mostrar o look dela. Fala, gato. Fala, amor. Vai lá. O que vocês acham do look dela aí, tá bom? Hã? Gente, é brincadeira dele, viu? Ele tá enchendo o meu saco. Hoje ele acordou, hoje ele acordou assim, ó, me pentelhando. Mas, tá bom, amor. Pronto, já mostrou o look? Já mostrou. Tá bem, lindo. Você gostou? Ô, amém. Ele que escolheu, gente. Ele que escolheu o look de hoje, tá? Falou que essa blusinha combina com o short. Então, bora lá, amor, porque é importante, tá? Ó, a porta, gente, ficou assim. Dá uma olhada nisso. Olha isso, amor. E aí, e deu tempo de fazer as três, né, amor? Essa daqui eu já tinha mostrado pra vocês no começo do vídeo. E deu tempo de fazer a do Alexandre. Tem como subir assim, amor? É do Alexandre aqui, esse quarto, né, gente? Eu vou furtura. Esse aqui é o do Alexandre. Olha isso, como ficou. E, gente, ficou assim, tá vendo? Então, as três portas já, ó, tá perfeita. A gente achou que deu uma qualidade bem melhor, né, amor, na casa? Ah, ficou. Mostra aqui de dentro do nosso quarto, amor. Ficou outra coisa, hein? Ficou outra coisa, né? Vem cá. Amores, então, eu quis mostrar aqui pra vocês que vai ficar assim quando a gente colocar a guarnição, o acabamento, tá vendo? Olha a diferença que deu, amor. Vale a ver onde tá aquele varãozinho e mostra pra cá. Olha a diferença de cor com o piso e mais a porta. Então, a gente amou. Era isso que a gente queria mostrar pra vocês. Amor, quanto você gastou aí em relação à tinta, lixa e o spray? Aquele galão, eu comprei um galão de R$3,600, ficou R$58,00. A lixa ficou R$5,00, que é uma... Cada uma. É, a lixa é R$220,00. E, então, ficou R$63,00, né? Não, é R$5,00, é R$63,00. Você quer mão de conta, faz isso. E só isso. A massa corrida eu já tinha, né? Então, é isso aí, gente. Com menos de R$100,00, né? Dá pra fazer todas as portas? É, vamos pôr uma massa corrida, que eu vi uma latinha lá. Quanto? Tá uns R$40,00. É, vamos colocar R$100,00, então. R$100,00 deu pra fazer seis portas. Seis portas. E seis fechaduras. E seis fechaduras. Você colocou o valor do spray também? É, mais R$13,00 do spray. Vai dar, então, R$120,00, né? R$120,00, põe. R$120,00 com o spray, né? É. Então, gente, vocês viram. R$120,00 a gente fez todas as portas da casa, exceto a porta da frente, né? As duas portas da frente. E agora eu quero mostrar pra vocês que no próximo vídeo, eu já comprei a tinta rosa aqui. Aí eu vou estar fazendo algo bem legal com esse quadrinho, tá bom? Vou estar reformulando esse quadrinho, tá? É um quadrinho que eu ganhei da Rayane. Um beijo, Ray. Te amo, viu? Quando ela veio aqui me visitar. Só que ele ficou com o papel um pouquinho gasto, né, Moura? Cor? É, por causa da maresinha. E aí eu vou reformular ele todinho, gente. Então, assim, ó. Vocês querem saber como vai ficar esse quadrinho aqui, ó? Corram pro próximo vídeo aí de manutenção de casa, tá? A gente tá tentando toda quarta-feira colocar vídeos sobre a casa, tá bom? E na segunda-feira, normalmente, a gente coloca a praia. Então, na quarta-feira que vem, provavelmente, já vai ter esses quadrinhos aqui no lugar que eles são dali, ó. E todo do jeitinho que a gente quer. E também eu vou usar essa cor em alguns outros lugares aqui do meu quarto. E aí pra vocês ficarem sabendo aonde e como ficou, não percam o próximo vídeo de manutenção de casa, tá bom? Esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado da nossa manutenção aí nas portas, nos trincos. Eu, Anofa, a gente é bem cuidadoso. Bem mais ele do que eu, né? Porque eu só falo e ele é quem faz, né, amor? Não é nada. Essa daí é ela que vai fazer, gente. Ah, é? A transformação do quarto da dona Débora. É, a transformação de alguns itens, né, amor? Porque o quarto já tá bem arrumadinho, né? Mas é alguns detalhes mesmo, tá bom? Então, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês gostem. Peguem aí essas dicas e, gastando baratinho, consegue dar uma outra cara aí na casa de vocês, tá? Um beijo. Até o próximo vídeo. E se inscreve no canal e ativa o sininho. E nos sigam lá no Instagram, Família Lopes com dois E. Tchau, tchau, tchau.